Olha, eu sou suspeito em falar porque eu já falei tanto deste produto e eu acho tão sensacional. Juanito, a grande novidade da Stick, você estava me dizendo que estava reservando para esta feira, para a FISP. Então eu queria que você me falasse dessa novidade da Stick. KK, a partir dessa feira, nós temos agora um produto exclusivamente masculino e um produto, um modelo feminino. Algo que o mercado vem pedindo há muito tempo para atender às exigências do público distinto. Juanito, o que eu acho maravilhoso é o seguinte, você foi o primeiro a lançar um trabalho como este daqui. E isso tem dado uma repercussão enorme no mercado? Tem dado porque o produto que a gente fabrica é com matérias-primas nobres, que dá uma performance muito boa, seja de durabilidade quanto de proteção ao escorregamento. E de 2010 para cá, só temos colhido prosperidade. É muito legal, porque a leveza, aliás, é uma evolução tecnológica. A primeira vez que eu peguei no seu sapato, eu confesso que ele era um pouquinho mais pesado do que o convencional. São os compostos que a gente agora encontra no mercado, deixou o calçado 25% mais leve em relação ao que a gente tinha anteriormente. Muito legal. É um sapato que tem aquela história do antiderrapante, as imagens que nós gravamos no vidro, com detergente, com óleo. O pessoal lá do Masterchef precisa saber disso aqui. Eles estão acompanhando nós. Eles estão acompanhando. Tem que só acertar a publicidade lá. Então tá bom. Esse é o Juanito, esta Stick, com essas novidades maravilhosas aqui na FISP. Agora o feminino e o masculino. E o masculino. Muito obrigado e parabéns. Obrigado. A gente continua. Especial para o canal Band News. Até já. E aí E aí E aí E aí E aí